Maria Rosa namorava o Zé Gaquinho E o coitadinho gaguejava pra danar E a Maria com tamanha penitência Perdeu logo a paciência e mandou ele passear Um mês depois a solidão bateu E a Maria percebeu que ainda tava afim Passou no bar, comprou uma garrafa de vinho Foi beber com o Zé Gaquinho e ele disse assim Você mijou, mijou, mijou fora Mas que cocô, 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 coisa ruim Você vai cagar, 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 vai embora Você nunca cagou, 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 gostou de mim Tá, tá, quer, 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 querendo me enganar E se foder, se foder, se foder Se foder, 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 esse jeito não dá Maria Rosa imaginou que o Zé Gaquinho Almero Pinho esquecesse a humilhação Mas o Zé Gaquinho que também tem sentimento Refletiu nesse momento e pra ela disse não Mas a Maria que queria outra chance Aquele vinho na garrafa ofereceu Mas o Zé Gaquinho com o coração ferido Olhou pra ela enfurecido e assim lhe respondeu Você mijou, 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 mijou fora Mas que cocô, 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 coisa ruim Você vai cagar, 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 vai embora Você nunca cagou, 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 gostou de mim Tá, tá, quer, 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 querendo me enganar E se foder, se foder, se foder, se foder, 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 esse jeito não dá Mãe 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 O que é isso?